Olá meninas, tudo bem? Vídeo de hoje eu trago a resenha da nova base da Maybelline. Nova entre aspas, já tem um tempinho aí no mercado, mas eu adquiri não tem muito tempo, se eu não me engano, pouco mais de dois meses, e tenho usado e testado pra analisar e trazer pra vocês hoje a minha experiência pessoal. É sobre a base da Maybelline Super Stay 24 horas, full coverage, alta cobertura. Pelo nome não é tão novidade pra gente. Sabemos que tem no mercado uma versão da emalagem redondinha de vidro. Na época que eu usava eu gostava bastante. Já tem resenha aqui no canal, um pouquinho antigo, mas eu vou deixar linkado aqui pra você que ainda não conferiu. Mas a Maybelline trouxe essa opção que tem algumas alterações. Promete 24 horas de duração, acabamento mate, alta cobertura, diz que não transfere, resistente ao suor, calor, umidade, livre de óleo e não obstrui os poros. Conta com 16 opções de cores de base, que segundo a marca além de todas essas características que eu falei com vocês, tô colando aqui do celular, do site da marca, possui uma tecnologia micro flex, que nada mais é que uma resina base de silicone, que cria uma película flexível e faz com que a base não prequele. Deixando assim, uma sensação confortável na sua pele. Por aqui encontramos essa base na faixa de preço entre 90 e 100 reais. Muito salgado. Quando eu vi pela primeira vez eu falei, senhor, tem que ser muito boa. Esperei um pouco, falei que ia comprar, fui adiando, adiando até que meu irmão foi pra Argentina, por lá tava custando 60 reais, aproveitei a oportunidade, pedi pra trazer pra mim e daí sai um pouco mais em conta. Infelizmente o problema do Brasil é o Brasil. Metade praticamente desse valor é imposto. Então por aqui sofremos por essas questões. Enfim. A cor que eu tô usando é 220 Natural Beige. Não é exatamente o meu tom, ela fica um pouquinho mais escura no meu tom de pele. Não tem fundo amarelado, nem fundo alaranjado, é um meio termo, um bege um pouquinho escuro. Mas dá pra utilizar. Quem me acompanha no Stories já viu utilizando em outras maquiagens. Aqui também já postei tutorial. Com aplicação de corretivo mais claro, com pozinho mais claro, não dá nem pra perceber tal diferença. A sua embalagem quadradinha de vidro contém 30ml de produto e vem com um pump diferente da outra que a gente tinha que bater pra sair até o final. Ela diz ser base líquida, mas aqui vocês podem ver, ó. É um líquido levemente cremoso. Tá escorrendo aqui com devagareza, tá bem devagar. Tem um brilho muito bonito. Talvez seja essa tecnologia que eles falam. E aqui vocês conseguem visualizar melhor quanto a textura e espalibilidade. Espalha com facilidade. Uma sensação muito boa na pele. Minha pele tá limpa sem nada, mas antes eu vou aplicar sim um hidratante e essa é a versão nutritiva da Nivea e é recomendado pra usar antes da maquiagem. Não vai alterar no resultado, até porque aqui eu vou analisar com vocês com relação a cor, espalibilidade, resultado, tom, fixação. Um lado do rosto eu vou aplicar com esponjinha, do outro lado eu vou aplicar com pincel. Vou aplicar aqui no rosto mesmo a quantidade razoável, porque eu já usei essa base. Eu sei que não há necessidade de carregar um pouco. Ela já espalha bem, já uniformiza bem. Vocês vão conferir. Vou começar com a esponjinha. Essa aqui é a esponjinha da Rica. E vejam aí quanto ao tom. Vou pegar só mais um pouco, que eu esqueci da testinha da criança. Base aplicada desse lado aqui, aplicada com a esponjinha. Aqui sem nada. E como vocês podem ver, ela uniformiza o tom da pele. Ela promete alta cobertura, mas na minha opinião é uma cobertura média. Podendo se atingir alta com as quantidades de camadas e quantidade de produto que você colocar. Digo média, porque todas as vezes que eu apliquei, a quantidade que eu julgo ser necessária, que eu não sou daquelas de jogar muita base, e eu acho que também quanto mais base você aplicar, de fato vai ver-se mais cobertura. Ela cobre a minha pele, deixa uniforme, mas não camufla 100%, não deixa rebocão. Vocês conseguem visualizar aqui minhas pintinhas, algumas marquinhas. O acabamento de fato é mate, mas não aquele repuxado. Até porque ela promete ser mate, mas não mate, mate. É um mate mais pro confortável. Agora pra esse lado, eu vou aplicar com o pincel. Dois pumps também. Vou espalhar com o pincelzinho Kabuki da Ruby Rose. Esse aqui é o 3D HD. Ó, vou dar uma batidinha. Botar só mais um pouquinho. Pra testo. Base aplicada dos dois lados. Com o pincel, parece que a base fica um pouquinho mais pesada. Com a esponjinha, como na maioria das vezes, o acabamento fica um pouco mais leve. Mas no geral, uniformiza bem. É uma leve oxidada. Inclusive, eu fiz um teste no meu braço, onde tava a base já sequinha. E do outro lado, a base que eu acabei de aplicar pra vocês verem o quanto ela oxida. Lógico que o doce do meu braço é bem mais claro. E com isso, dá uma diferença maior. Evidencia ainda mais. Só que, de qualquer forma, vocês conseguem dar uma analisada e compara com o tom assim que aplica. E depois de seco. Ela é uma base que transfere um pouco. Inclusive, não sei se vocês vão notar a diferença, mas eu estou gravando essa parte do vídeo pela segunda vez. Eu tinha gravado antes, achei que estava gravando, não estava gravando, e estou eu aqui de novo. Esses testes que eu vou mostrar pra vocês, eu já fiz antes, assim. Assim como as vezes que eu já tinha utilizado a base anteriormente. A base já assentou na minha pele, já foi tempo suficiente. Estou com o papel limpinho aqui em mãos. E vou pressionar, pra que vocês possam ver os dois lados. Ó. Primeiro teste. Olha o quanto transferiu de base. E agora, do outro lado. Eu acho que vai transferir um pouco mais. Principalmente nessa área aqui. próxima do nariz. Também transferiu. A maioria das vezes, a maioria das pessoas, sempre selam a pele com pó. Principalmente quem tem pele oleosa. Nesses dias mais quentes, até que eu tenho, sei lá do mais, sei lá do corretivo. Tenho feito aqueles pontos de iluminação que são maravilhosos. E eu percebi que, ao aplicar o pozinho, seja translúcido ou o pó facial, ela não transfere. Estou com o pozinho aqui em mãos da Playboy. E vou aplicar um pouco do lado aqui, pro meu rosto. E fazer o teste pra vocês. Pegar o lado do papel que tá limpinho. E vamos pressionar. Bem. Nada. Com a aplicação no pó. Fora esse, tem um outro teste muito pedido, que é o teste da água. Já tô com um jatinho aqui pra tacar na minha face. Óbvio que a gente não vai sair tacando água na face depois de estar maquiada. Mas isso é por questões de visualizar se a base vai derreter, se ela vai escorrer, ao chorar, ao pegar uma chuvinha. Vou fumando bastante água. A água tá descendo transparente. A única coisa que acontece é que vocês vão visualizar aonde passa a água, uma manchinha na pele. Mas quando seca, volta ao normal. A pele fica super uniforme, sem mancha e sem escorrer base. Tirei um pouco da luz, bem de perto pra vocês verem. Ó. O único teste que eu não gravei, que até gravei, mas perdi, e se eu ficar dependendo dele pra postar o vídeo, esse vídeo nunca vai sair, é o teste de resistência. Quando a gente grava o momento que fica o dia inteiro ou por muitas horas com a base. E o que acontece, que vai ficar registrada aqui a minha palavra. Assim como eu já disse em outro vídeo, fazendo questão de vir com esse teste, quando a base decepciona em certo momento. Ou ela derrete, ou ela marca, ou ela transfere muito durante o dia, acaba se perdendo pelo rosto. Que não foi o caso dessa. Essa daqui eu já testei em outros momentos, fui compartilhando pelo Instagram até, um desses dias, o qual eu usei durante o dia, tava calor. E aí eu cheguei em casa bem tarde da noite, me filmei pra vocês, mostrando a atuação dessa base, ela tava intacta, ao meu ver. Só saiu naquelas áreas em que eu costumo suar mais. E tenho vício de ficar passando a mão, que é aqui na zona T, principalmente na área do bulso, do nariz, mas pelo resto do rosto, por uma duração bem alta, não 24 horas, que eu nunca testei essa base por esse período. Mas máximo de 6, 8 horas, ela se manteve intacta. É uma pele bonita, coberta. E vale destacar, tem um detalhe que eu esqueci de falar, ela não marca as minhas linhas de expressão. Então quem tem pele madura, acredito que vai gostar dessa base. E ela também não acumulou na minha pele. Agora eu vou finalizar essa pele com uma maquiagem super basiquinha, mostrar pra vocês o resultado final, da forma que a gente de fato usa, que não é só com base. Então apliquei contorno, iluminador, máscara pra cílios, batom. E o que eu mais gostei foi no quesito de deixar a pele confortável e com uma aparência muito bonita. Eu julgo dizer, é até uma aparência meio jovial. Vocês já sabem que eu não sou nenhuma garotinha, novinha. Já tenho minhas linhas, já tenho minhas coisinhas na face, e eu sinto que a pele fica muito bonita. Ela tem um vício, uma naturalidade, eliminando, óbvio, o iluminador, mas no geral, e ao toque, é muito agradável. Infelizmente, ela entra no quesito de bases super caras no mercado atual, se comparado a algumas outras marcas que a gente sabe que estão conseguindo preço bem mais em conta. Porém, não é aquela base que decepciona, que faz você gastar um dinheiro em vão e ficar triste depois. E se você foi uma das meninas que gostaram da base anterior, assim como eu, acredito que vai gostar ainda mais dessa opção. Ela não chega a ser tão mate quanto a 24 horas anterior, mas sim, mantém esse acabamento, acredito que é uma opção que se adeque a qualquer tipo de pele, seja oleosa, mista normal, e dá um vício bonito, um aspecto de pele bonita. Então, por aqui, eu tive um resultado muito positivo. Essa foi a resenha de hoje, espero muito que vocês tenham gostado. Não se esqueça de compartilhar aqui com a gente a sua opinião, se você já testou essa base, o que você achou na sua pele, como foi o resultado. Se você gostou dessa resenha, não se esqueça, clica aqui no gostei, se inscreva no canal pra ficar por dentro dos últimos vídeos e a gente se vê no próximo. Beijo, fiquem com Deus, obrigado pelo carinho. Tchau, tchau.